Seu amor bateu e eu abri as portas Fui me entregando de tanta paixão Fiquei assim, cego por você Só vi o que eu queria ver Acreditei demais, de tudo fui capaz Só agora pude entender Te fiz diferente no meu coração Você foi meu mundo Mergulhei no fundo dessa relação E me afoguei Pois eu confiei Só palavras, nada mais Agora que pra mim Tanto faz Sem amor Tudo que se diz é da boca pra fora Tudo tem seu tempo certo E a minha hora De ser feliz ainda não chegou É isso que acontece Quando se ama demais Nunca imaginei você foi capaz De me machucar pra se sentir assim Dona de mim Te fiz diferente No meu coração Você foi meu mundo Mergulhei no fundo dessa relação E me afoguei E me afoguei Hoje eu confiei Só palavras, nada mais Agora que pra mim Tanto faz Sem amor Tudo que se diz é da boca pra fora Tudo tem seu tempo certo E a minha hora De ser feliz ainda não chegou É isso que acontece Quando se ama demais Nunca imaginei você foi capaz De me machucar pra se sentir assim É isso que acontece Quando se ama demais Nunca imaginei você foi capaz De me machucar pra se sentir assim Dona de mim 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 A CIDADE NO BRASIL